Olá galera, aqui quem fala é o João Pêo Gamebr, trazendo mais um vídeo de Roblox da parte 3 Galera, na parte 3 de antes que essa parte 3, quando eu tava gravando o Robson Gaming Interrompeu aí, fez eu terminar e eu tô fazendo outra vez Aí galera, eu comprei algumas coisas, aquele vídeo da parte 3 falsa E agora essa parte 3 é verdadeira Para algumas coisas da minha casa Que Robson ligou aí, acabou o vídeo, através da câmera, foi na minha casa Aqui Pronto, cheguei Eita, tem um gatinho aqui Ó galera, eu vou aqui agora, olha só meu posto TDM Agora é o seguinte Houve aqui algumas coisas que eu não lembro Ah é, a cozinha Ah, primeiro esse aqui Tá, a caixa é som Vou colocar aqui Agora alguns lados E pronto Há música Música, música Ó Há tendência aqui Essa é a minha dancinha Vou colocar Vou colocar volume alto Muito legal É que É que O liquidificador Ó, agora sim Há há Agora eu vou parar Há chão Há chão Há chão Tanto galera Agora Meu bichinho já tá dormindo Ah, vou ver aqui Hum, vou ver Na cozinha Ah, ainda não tá feita a cozinha Ah, a cozinha vai ser mesmo aqui Agora Pega Aqui Pronto Agora Vou fazer o armário Robson Gamer Entrou aqui Oi Robson Hum Vou Colocar Aqui Eu vou virar Agora Colocar muito atrás Pronto galera Tá feita Aí Robson Tá aqui já Sem o chamar Ó Ele tá assistindo a TV Eu vou mudar canal Vou ligar Hum Mudar canal Mudando Ha ha Vídeo basquete Quer dizer Basquete Eu vou assistir basquete também Robson Vou assistir Eita Aqui Hum Vou ver como que Coloca sentado Não Clap Batendo palmas não Hum Angry Não Happy Não Esse Não Esse não Hum Woke Não Dead Não Hum Deixa ver Não galera Hum Deixa pra lá Então galera Esse foi o vídeo De hoje Que a Que foi a partir de 3 E se gostou Dá o like Se inscreva Se no meu canal Se ainda Vocês Não São Inscritos Compartilhe Pra seus amigos Pra se inscrever No meu canal E E Vou Daqui E Tchau 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 Obrigado.